Hoje à tarde pela Polícia Civil por descumprimento de uma medida protetiva a pedido da ex-mulher Cléber Mariane Pinto de Menezes, do Republicanos, fez ameaças a ela, segundo a polícia Ele foi encaminhado para a cadeia da cidade Nós não conseguimos falar com o advogado do vereador e a direção da Câmara de Pereira Barreto Respondeu que os motivos que levaram à detenção do vereador são pessoais E não estão relacionados com a atuação dele no Legislativo A gente vai mostrar agora